Vai completar quase 5 anos que meu principal trabalho aqui nas redes sociais é incentivar mulheres que tenham vontade de cortar o cabelo a simplesmente irem lá e realizarem esse desejo. Nesse tempo que eu tô aqui trabalhando nisso na internet, eu já recebi diversos comentários de mulheres que se sentem um pouco inseguras porque elas querem primeiro, antes de cortar o cabelo, ter certeza que elas combinam com esse tipo de corte. E se você tá aqui por esse motivo, continua assistindo esse vídeo que eu vou te ajudar com 5 perguntas pra você saber se você realmente combina com pixie cut. Então vamos lá, a primeira pergunta é, eu quero cortar o meu cabelo? Eu sei que essa pergunta parece um pouco até idiota, porque se você tá pensando em cortar o cabelo é porque você quer mas calma que eu vou explicar porque que essa é uma das 5 perguntas pra você saber se você combina com cabelo curto. Nesses 5 anos eu vivo recebendo comentários de gente falando que eu sou muito corajosa e que precisa ter muita coragem pra cortar o cabelo curto mas a gente já explicou aqui nesse canal e se você é nova por aqui, você vai ficar sabendo agora que coragem não é uma das coisas que a gente precisa pra cortar o cabelo curto a gente precisa de vontade. Mas, não só de vontade, a gente precisa ter certeza que essa vontade tá partindo da gente. Muitas vezes eu me deparei com situações de que pessoas falando pra mulheres mais velhas, por exemplo, que mulher mais velha tem que cortar o cabelo porque cabelo comprido pra mulher mais velha não é elegante. E aí elas começaram a achar que elas tinham essa vontade de cortar o cabelo simplesmente porque a sociedade tá dizendo que cabelo comprido e mulher não é elegante. Mas vamos lá, será que essa vontade tá partindo de você ou tá partindo de você ter lido uma cartilha dizendo que o cabelo curto é pra você por causa disso e disso e disso? Inclusive também vejo pessoas, por exemplo, mulheres de cabelos crespos que escutaram que elas tinham que raspar o cabelo porque o cabelo crespo raspado ficaria melhor. Então saiba que a vontade precisa estar partindo de você e não porque alguém te disse que algum tipo de cabelo é melhor pra você. até vamos nos casos mais extremos, a mulher namora com um cara e esse cara ou parceira dessa pessoa acha que mulheres de cabelo curto são atraentes e aí ela acha que ela tem que ter o cabelo curto. Não! A única coisa que você precisa saber é se você realmente quer cortar o seu cabelo. Se você realmente gosta de cabelo curto e se você acha que na sua realidade, no seu corpo, um cabelo curto se encaixa. Então, sabendo disso, a vontade veio de você. Então, beleza. Respondemos a primeira pergunta. A segunda pergunta. Eu encontrei um corte lindo que eu gostei muito? Se você entendeu que você realmente quer cortar o cabelo, é a hora de você escolher um corte. E a primeira coisa que eu tenho pra dizer a respeito dessa segunda pergunta é esquece esse negócio de formato de rosto. Existem sim cortes que vão harmonizar melhor com determinados formatos de rosto, que vão deixar esse formato de rosto mais valorizado. Porém, a sua vontade de cortar o cabelo depende de você encontrar um corte que você se identifique. Não significa que você tem que ficar presa naquilo. Responde isso. Você já viu algum homem preocupado se o formato de rosto dele vai combinar com o cabelo curto que ele tem? Não. Então, por que você tá aí se preocupando com o formato de rosto? Essa é a última coisa que você tem que se preocupar. Por quê? Se você achar um corte que você goste muito, que seja um corte que você acha muito lindo e que você quer aquele corte, não interessa se ele combina ou não com o seu formato de rosto. O que interessa é que você tem que estar bem e você tem que escolher um corte bonito pra você. Agora, uma pessoa chegar pra você e falar, ah, porque você tem o rosto de tal jeito, você só funciona com esse corte curto aqui. E aí você vai lá e vai ver aquele corte curto e você acha ele horroroso. Não funciona pra você. Entendeu? O seu gosto também tem que influenciar na escolha do corte. Agora, se você viu uma cartilha ou viu algum vídeo meu, por exemplo, aqui no canal que fala sobre o seu formato de rosto e que você gostou de algum daqueles cortes, faça. Tá ótimo pra você, entendeu? Agora, não se prenda a escolher um corte só porque o seu formato de rosto pede aquele corte, porque eu acho que você tem que escolher um corte que você goste e que você ache bonito antes de escolher um corte que vai combinar com o seu formato de rosto. Entendeu? A terceira pergunta, e essa é uma das mais importantes, e sim, eu estou fazendo em níveis da menos importante pra mais importante, que é a seguinte, você conhece um bom profissional pra fazer esse corte? Aqui vem uma parte muito difícil, porque sim, existem profissionais que sabem fazer cabelo curto, existem profissionais que acham que sabem fazer cabelo curto, e existem profissionais que não sabem fazer cabelo curto, só que eles vão jogar a culpa em você. O que que é o profissional que não sabe fazer cabelo curto e ele vai jogar a culpa em você? É aquele cara que quando você chegar com a ideia, ele vai falar, Nossa, mas isso aí é corte de lésbica. Nossa, mas esse corte vai ficar horroroso pra você. Nossa, esse corte não combina com você. Nossa, o seu cabelo é muito ruim pra fazer esse corte. Meu filho, se você sabe o que você tá fazendo, você sabe cortar qualquer tipo de cabelo. Se você for olhar lá o Instagram do Fernando, que é o cara que corta o meu cabelo, e eu não tô falando isso por nenhum dinheiro aqui, todo mundo já sabe que eu não ganho nada pra falar do Fernando. O Fernando é, assim, o amor da minha vida, Mas ele não tem, a gente tem uma parceria porque a gente é amigo, sabe? Tipo, eu sempre gostei do trabalho do Fernando, eu sempre gostei dele como profissional, e é só por isso que eu vivo falando dele aqui pra vocês. Se você olhar o Instagram dele, você vai ver que ele corta diversos cabelos, diversos formatos de rosto, diversas pessoas diferentes. E todas essas pessoas saem de lá com um corte maravilhoso. Então não existe isso de não combinar para você. Se o cara sabe o que ele tá fazendo, ele vai te guiar para achar um corte que funcione melhor pra você, de acordo com o que você gosta. Entendeu a diferença? Não é o cara simplesmente impor o gosto dele e falar que corte o cabelo curto é feio, e que você não deveria cortar curto. Não é o cara chegar e falar pra você que esse corte vai ficar horroroso pra você, porque não existe isso. E também não é o cara falar que vai a corte de lésbica. Pelo amor de Deus, isso daí a gente já passou faz muitos anos, que a gente sabe que corte de cabelo não significa sexualidade. E aí, achar um bom profissional é extremamente importante, não somente por isso, porque você pode sair frustrada com o que a pessoa tá te falando, como também pelo trabalho, o resultado do trabalho dessa pessoa, tá? Eu já recebi muitas mensagens de meninas falando, nossa, o meu cabelo não funciona pra cabelo curto, porque fica assim, assim, assado. E aí, quando a pessoa me mandou a foto do cabelo dela, do 360, eu vi que foi porque o cabeleireiro fez cagada. O cabeleireiro, às vezes, subiu demais aqui, ou fez uma coroa muito curta na cabeça da pessoa, e aí ficou um cabelo muito esquisito. E a pessoa precisa saber o que tá fazendo, gente. Pra ficar um resultado bonito, a pessoa precisa saber o que tá fazendo. Porque se ela não souber dar formato pro corte, vai ficar esquisito. Se ela cortar demais em um ponto, vai ficar esquisito. Se ela cortar de menos em um ponto, vai ficar esquisito. Então, assim, escolhe um bom profissional e que já tenha feito cortes curtos, porque não é todo cabeleireiro que vai saber trabalhar com cabelo curto. E tem cabeleireiro que não sabe cortar cabelo curto, e ele vai tentar ali manipular você pra ele não poder te falar a verdade, que ele não sabe o que ele tá fazendo. Vai tentar cortar e vai fazer cagada, ou ele vai te convencer que você não presta pra ter cabelo curto, porque ele não quer dizer pra você que ele não sabe cortar. Entendeu? A quarta e penúltima pergunta a se fazer, pra você saber se você combina com cabelo curto é, eu já pesei os prós e os contras, e pra mim vale a pena ter cabelo curto? Quanto mais curto o cabelo, mais manutenção ele vai dar. Ou seja, você vai ter que ir com mais frequência no cabeleireiro. Dependendo do corte e como o seu cabelo se adapta àquele corte, você vai precisar lavar o seu cabelo todo dia. Nem todo produto funciona pra cabelo curto, e às vezes você vai ter que trocar os produtos que você já tem aí na sua penteadeira, porque eles podem não funcionar pro seu cabelo. Por um outro lado, cabelo curto dá menos trabalho, o cabelo curto economiza mais os produtos que você comprar. Se você já quer esse corte há muito tempo, pode ser que depois que você corte, você se sinta a maior deusa do universo e vai amar aquele cabelo. Pode ser que você descubra depois do cabelo curto, uma parte de você que você nunca mostrou pro mundo, e que você tinha medo de expor pro mundo, e pode ser que depois do cabelo curto você consiga colocar essa parte de você pra fora. Pode ser que você ganhe até mais autoconfiança. De qualquer forma, é importante que você saiba, esteja consciente dos prós e contras do cabelo curto, e que você esteja disposta a cortar. porque não existe nada pior do que você simplesmente não saber nada sobre cabelo curto, você ir lá cortar e depois se decepcionar porque não era aquilo que você esperava. Então, essa é uma das decisões, é uma das perguntas mais importantes a se fazer. E agora vamos para a última pergunta, mas antes disso, se você tá gostando desse vídeo, por favor, clica no like aqui embaixo, porque ele é extremamente importante pra me ajudar na divulgação do canal. E se inscreve se você ainda não for inscrita, porque se você tá assistindo até aqui, meu Deus do céu, você amou esse vídeo. Se não existissem outras pessoas no mundo, eu estaria tão preocupada assim com qual corte de cabelo eu tenho que ter? Esse é o ponto mais importante de todo o vídeo. Esquece, esquece que tem outras pessoas no mundo, porque o cabelo não tá na cabeça deles, tá na sua. Eu falo isso justamente porque o cabelo é seu, e quem é a pessoa mais importante pra você se preocupar é você. Então assim, você gostou daquele corte, você encontrou um profissional, você já sabe o que é isso pra você, por que que você tá perguntando se esse cabelo combina ou não com você pra outras pessoas? Por que que você tá mandando mensagem pra aquela sua amiga que pegou e falou assim, nossa gente, mas cabelo curto assim, cabelo de homem, credo? Por que que você tá perguntando pra seu namorado, se ele gosta do seu cabelo curto, se ele quer um cabelo curto em você? Você é que tem que saber o que você quer. O cabelo é seu, e cabelo é acessório, é uma coisa que você tem que decidir o que fazer com ele, porque ele está na sua cabeça, e ele que vai compor o seu look, o seu corpo. Então, meu amor, se não existisse outras pessoas no mundo, você estaria completamente satisfeita com essa decisão? Por que que você tá se preocupando com a opinião dos outros? Entendeu? Então, no fim das contas, só você pode me dizer se você combina ou não com o cabelo curto. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, essa foi a nossa finalização aqui com chave de ouro, a cereja no topo do bolo. Se você gostou, né, ainda não deu o like, deixa o like, curte e me segue, em todas as redes sociais estão aparecendo aqui do ladinho. Um beijo enorme, e até o próximo vídeo! Tchau!